E aí Vaquerama! Começando mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos começar a plantação, começar a dar forma no nosso quintalzinho aqui do sítio. Aí Vaquerama, agora vai tirar esses, é, os canos das pessoas, hein, aí se ele não sabe se vai ser preciso ter que ligar ele. Eu acho que não, né? Agora vai chover direto, né? A gente tem que ajudar a começar agora. Não vai precisar ligar não. Se precisar ligar, a gente vai ter que consertar, que aqui, esses pedacinhos assim tá vazando. Os canos tá muito velhos. Aí Vaquerama, nós temos que tirar tudo aqui, aí tem um problema, que esse sítio tá tudo quebrado, o cano tá velho demais, tá tipo podre. Toda vez que você vai mexer, ele quebra um pedaço. Aí dá uma dica pra nós aí de como tirar essa cola de cano aqui, ó, que é bem antiga. Se é com fogo, se tem algum produto, que nós vamos precisar reutilizar essas partes aqui, ó. Esse joelho, esse estéreo. Tá difícil. Aí Vaquerama, nós começamos a preparar a terra aqui, ó, e a chuvinha. Ajudar a amolecer a terra. Olha o céu, como é que tá. Daqui a pouco chuva mais tarde. Se a noite choveu, acho que é anotadinha. Ainda nem vou matar suma, hein? Hoje eu tô filmando. Por quê? Eu tô filmando. Oh, você não acredita? O que? Uma manga madura. Bebe. Bebe, pega aqui, hein? Pega aqui, meu. Lá, ó. Ah, Maria. Pega ali, meu. Uma manga madura. Já achou, amiguinho? Eu achei um cachorro aqui. Meu Deus. Oi, Ximininho. Aí, nove moradores aqui. Mentira, é do vizinho, gente, né? É. O vizinho assistiu o vídeo. Né, Ximininho. Vai embora. Vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Ah, ah. Quero ir embora agora. Tchau. Nossa, que sentimento. Sentimento seu, né? Te amo e você nem tchum. Tchau pra você. Nunca mais vejo cachorro. Ué, errei não, Zé. Ué. Tá vendo? Agora correu. Tá vendo? Ele corre. Até daqui um dia eu termino esse vídeo. Aí nós começamos a plantar aqui hoje. Não sai, não. Mas fica... Pra nós vai demorar, mas pra eles... É, precisa sair agora. Ah, eu vou querer uma como vocês viram. Aquele dia a gente mexeu aqui, mas tirou só o grosso. Ainda ficou muito... Muito matinho, assim, ó. Aí eu vou passar a inchada aqui de novo, mais ou menos. Vou pegar esses entulhos aqui, que a gente colocou fogo neles, mas ficou a terra aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí É, vai ficar amassírio. Isso na roça não é muito fácil, não. Tava tudo nublado, tempo fechadinho. Você pega no inchado, olha como é que o tempo fica. O solzão sai, até você já tá correndo, suor. Aí eu vou querer ver o que que eu achei aqui, ó. Limpando a roçana ali, roçanar, né? Limpando as matinhas, olha o que eu achei. Fazia tempo que eu não via. Não sei se a gente fala perereca ou é gia, acho que é gia, se eu não me engano. Você bate nela? Hã? Como é que foi, fi? Você bate nela e é lincha. Deixa eu colocar a câmera aqui em cima pra vocês verem. Isso é maravilhoso, senhora. Você bate neles e ele vai inchando, quer ver? Olha o tanto que ela lincha. Ah, mas não, senhora. Deixa eu bater no buchinho. Deixa eu bater no seu buchinho. Olha o tanto que é lincha, baquerão. Olha aí. Gente, eu amava brincar com esse sapinho quando eu era mais nova. Olha aí, a bolinha que ele ficou. Oh, minha nossa. Olha aí. Ah, eu gostava demais de brincar com esse sapinho. Acho que é gia, se eu não me engano. Acho que é gia que chama. Você bate neles e vai encher as lojinhas, ó. Ah, minha vida. Entendi por que o povo dá carreira na rede que ele rouba a mim. Entendeu por que o povo rouba, né? É. Mas eu acho que é mais fácil roubar. Eu consegui entender como é que o povo planta. Porque eu só roubava. Agora você sabe, né? Que se um filho da mãe roubar, tem que meter a faca. Olha esse cano aqui como é que tá. Tá feio demais. Eu acho que ele vai nascer. Ó. Tá feio mesmo? Se isso aqui cair, isso aqui não presta não. Olha, meu querido. Você já viu dessa plantadeira aqui? Comenta aí se vocês ainda usam com isso aqui. Acho que é raro. É pessoal que eu uso dela ainda. Tô tentando é regular ela aqui pra ela cair mais em mim, mas... E esse outro lá dentro aqui? Ele é diferente, ó. É? E esse outro lá? Esse aqui acho que é feijão. É que você abriu duas vezes. Isso aqui é feijão? Eu achava que era também. Expliquei direitinho. Mas de pai era assim, era do osso. Só que era feijão. Só que não saia no mambique, não. Agora que tu não tá lendo. Feijão. A com D. U com B. Feijão. Feijão. Feijão catador. Aí a semente só outra na cara. Semente. E o poder tá vendo aqui. Vou colocar feijão, tá a dúvida. S com M com milho. Né? Vai selecionando então. Catar igual feijão. Se selecionar de um em um aqui, eu tô lascada. Igual feijão. Ah, pode dar gás de tudo. Vai nascer tudo. Bora ver. Já trabalhou com isso? Já tentei. Tentei? Já tentei, pai. Vai começar bem pertinho. Vai começar aqui em cima? Já dá. Tem que ficar desse lado aqui. Uma vez que eu tentei mexer aqui, quase que eu ia ganhar uma plantadeira na cabeça. Vou te engarrar em tudo. Vou que tem prática nisso, viu? Vou pegar. Vou pegar, 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 pegar. Tipo isso? Não! Parece que... Eu não sei. Você tem que colocar aí fechado. Aí você vai endupir. Fechado aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, ó. Foi muito tempo derretido na Inglaterra. Caiu? Caiu. 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 Dezoito. Eu vou atrás, coisando. Um, dois. Vou tomar essa distância aqui, ó. Mas é o passo nessa, não é? Então é só um parcel, então? Normal? Ah, é. Desfarça. É? Aí. Vai. Acho que eu não abri aqui, não. Ó, agora foi três. Eu vou atrás, coisando. Pega. É. Travou. Desentupido. Ué. Parece que eu saí da linha. Acho que era melhor colocar na vasinha, não é? A enxada. Eu acho que... Ah, não é mais rápido, né? Ah, eu não tô sabendo se tem cacaína, não. Ah, tá. Eu acho que agora eu tô... Eu tô conseguindo. Aí, é. Quando ele faz esbaranhar aqui, ele sai caindo. Eu tô só comendo, tá? Eu acho que caiu. Ó, o barulho seu tá do jeito. Deixa eu ver se tá caindo. Tá caindo. Caiu. Isso aí eu vi caindo. Acabou do campamento dele. Mas não tá vendo nada. Isso a gente vai fazer sem tudo. A gente vai cair nem um calocinho. Ah, não. Eu vou conferir. Tem condição de prender senão. E as experiências com as ferramentas novas. Não só fazer uma capa com isso aqui pra dizer que não sabe plantar. Né? Que capa acha que ela tá funcionando perfeitamente, mas... Não dá pra mexer. Uma adiaca com a outra adiaca. Não sabe mexer com o trem. Olha, vacanão. Daquele jeito lá não é muito bom, não. Diz que o meio nasce assim meio... Um meio triste. Aí nós vamos plantar do meio tradicional. Meio que não deu certo fazer ele com o outro. É triste, viu? Pra não saber mexer com o trem. Aí depois nós vamos plantar um alqueiro. Fazer um tropeirão. Eu já planto sempre, já na intenção de comer logo. O tremão nasceu. Daí nós lembramos que a gente tinha que medir pelas outras pessoas. Depois já fez umas duas fileiras abaixo. Ah, não disse que ia pegar tudo acima dessa? Aí tem um ali no maisinho. Só? Olha, ó. Tudo certinho. É. Falei, moço. Deus ajuda a nós. Deus ajuda quem sai de madruga. Olha, cadê o buraco desse aqui? O buraco? Não é possível. Se o menino tiver que estar com o café, o forte ele vai voltar lá agora. Em cima do rastro. Tem que deixar ele cavacando aqui sozinho. Cavacando, plantando, tampando. Aí chegou a cozinheira aqui com as coisas. O que é que você fez pra nós hoje? Olha, fez até mesmo, menino. Te acho. Você vê esse trem? Coloca trem pesado nas beiras. O que é que você fez pra nós? Ai, Júnior. Peguei a peça do trem? É bom demais, Júnior. Deixa eu ver se a boca não tá roxa. Toma um assaí escondido. Um pãozinho com o bertandela. Lanchinho. Lanchinho. Eu tô com fome e quero merendão. Pão com mortandela. Nossa, é mesmo. Igual lá. Isso que eu plantei, que eu falei com vocês no início do vídeo. Olha, já tá mais que um pão. Tá bonito. E esse é um milho besteira mesmo. Tava jogado ali, acho que já era velho. Eu plantei e nasceu lá. Tudo plantado. Só que aqui foi só milho. Não colocou feijão aqui não. Mas é só milho mesmo. Porque aqui é uma área que fica mais suja porque tem capim. Tem o... Como é que é o nome dos capim? Esqueci. O braqueado ali na frente. Aí por isso a gente plantou só milho. Então acho que é isso, vaquera. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Hoje era só milho pra fazer. Você viu que levou dois dias ainda pra plantar esse milho. Tava bem sujo o outro lugar ali, né? Que nós plantamos. Cansei. A garrichinha comendo milho ali. Então é isso, vaquera. Mas se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, vaquera. E até o próximo vídeo. E faz uma oração aí pro Minosso nascer, viu? Aí eu mando uma espiga de milho pra vocês. Mentira! Tchau! 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 Tchau!